Quando eu tinha 15 anos de idade Ela fechou os olhos e botou a boca E meio rouco começou a dizer assim Que forró é esse, Lidinho? É o forró real, Lidinho Comecei a rir, ela ficou zangada Achei até que ela estava brincando Falei pra ela, vim do seu nome direito Ela trouxe o filme, começou só luçando Bateu os pés, depois levantou os braços Comecei logo que ela vinha me bater Se levantou, mexeu e me bateu E novamente começou a lhe dizer Ai bichinha, caguinha, mas é boa! Eu falo pra ela, vou ali e compro a cigarra Ela nervosa me falou, vá 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 Vem, 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 o que 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 quer e no tudo Eu quero um pouco, um pouco, uma majajá Falei pra ela, diga o seu nome outra vez Ela nervosa me empurrou, pera de fogo Se encolheu, se ficou e tem marida Muito nervoso começou a dizer de novo Eu percebi que a coita delegada E o seu nome não podia explicar Seu nome era Benedita Parecida Demorei muito, mas consegui decifrar Eu deixei ela, nunca mais a procurei Mas parecia que ela estava junto a mim Que até de noite, na hora que me deitava E me escutava uma voz tendo assim Se sou Bebebele, Benedita, da-da-da Apa-pa-pa-pa-para, ele se cita, da-da-da Bebebele, Benedita, da-da-da Apa-pa-pa-pa-para, ele se cita, da-da-da Agora, Didinho, vai explicar a história direito Como foi que foi, viu? Deixa comigo! Olha aí, Didinho, é com você! Se sou Bebebele, Benedita, da-da-da Apa-pa-pa-pa-para, ele se cita, da-da-da Bebebele, Benedita, da-da-da Apa-pa-pa-pa-para, ele se cita, da-da-da Se sou Bebebele, Benedita, da-da-da Apa-pa-pa-pa, ele se cita, da-da-da Bebebele, Benedita, da-da-da Apa-pa-pa-para, ele se cita, da-da-da E esse é o nosso mais novo sucesso! Forró! Real! Real!